Amigos da TV Sobrinho, estamos nesse momento na sala de imprensa aqui da Prefeitura de Guaíra e eu converso com o secretário municipal de saúde, Marcos Rigolão. Marcos, passamos lá pela UBS da Santa Paula e a situação é de muita gente fazendo teste, ou seja, da Covid-19. Situação de Guaíra, próxima a 300 casos. É, teve um aumento bem significativo, né, devido ao final de ano, o Paraná todo, o Brasil todo está passando por essa dificuldade. Eu só quero fazer só uma correção, que aquele lá é um ambulatório Covid nosso. Antigamente a gente tinha tenda ao lado da UPA, a gente passou aquela tenda a atender naquele espaço onde era a antiga UBS de Santa Paula, que nós fizemos uma nova, está trabalhando em local novo e aquele nós colocamos o nosso ambulatório Covid, que é para dar um maior, um melhor atendimento para a equipe e para dar suporte também. E esse aumento se dá em função da viagem de final de ano, né, todo mundo para a praia, todo mundo se aglomerando, e a gente não tem o que fazer, apesar dos avisos, dos pedidos da Secretaria de Saúde, do Estado, de que não faça aglomeração, use máscara, álcool gel, mas infelizmente a aglomeração é que traz todo esse transtorno para a gente. Ainda bem que não é casos graves, a gente depois que começou as vacinas, nós temos aí uma grande diminuição e a gente só tem um paciente internado, né, e registrado para que a gente dê o atendimento para ele. Mas assim, os casos têm aparecido, a contaminação está em toda parte, todo mundo que está retornando das suas viagens está sendo contaminado e está procurando um ambulatório para tirar essa dúvida. Infelizmente está dando positivo, grande aumento, grande aumento, mas logo eu acho que se Deus ajudar vai começar a cair, que o pessoal vai começar a sair, né, dos isolamentos, aqueles que estão sendo monitorados vão ser liberados, outros vão chegar, vão chegar, mas aí em menos quantidade. E a gente está tentando dar atenção para todo mundo, aquilo que o município pode fazer no momento. Como é que está a situação da equipe com este aumento de casos? A equipe foi reforçada, tem condições para isso? Veja bem, a equipe, ela já vem abalada já há um bom tempo, né, faz dois anos que a Secretaria de Saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, eles estão muito sobrecarregados da função, né. Então, chega final de ano, os médicos querem férias, enfermeiro quer férias, técnico quer férias, fora aqueles ainda que são afastados por algum sintoma, né, algum caso assim que o próprio servidor, ele está contaminado, diminui bastante, temos dificuldade de montar equipe, mas nós estamos trabalhando com o que tem, e não tem outra saída, nós temos que fazer aquilo que a gente pode. Tem muita gente afastada dentro dos profissionais de saúde por ter contraído a Covid, caso similar? Por ter contraído, não, mas aqueles que tem, por exemplo, tem gestantes, né, que se afasta porque é uma lei que dá esse direito para ele, a gente tem dado todas as condições para que o servidor, ele tenha os cuidados necessários, os EPIs, né, máscara, luva, tudo que for preciso para que ele não se contamine, mas se porventura aquele que for contaminado, ele vai ter que ser afastado até que a gente controle a situação dele, ele volta a trabalhar. Temos pouco ainda em relação a outros lugares por aí, nós temos bem pouco afastado. Eu pude perceber que o número de suspeitos é muito grande e verifiquei lá que hoje chegou teste rápido para ser feito. Como é que está essa situação entre o Estado entregar teste rápido ou o governo federal, aquisição própria, como é que está essa situação? Então, veja bem, o Estado distribuiu esses testes rápidos para a gente fazer uma testagem em massa, né, lógico, não vai ser para todo mundo, vamos ter que fazer um controle disso e vai aumentar muito, porque quando você começa a testar, os problemas começam a aparecer e com maior quantidade, né, e o que eles estão distribuindo a gente está fazendo e vamos começar a trabalhar também em cima da vacina das crianças, que já estão, já está disponibilizado, a gente já deve receber hoje mesmo até a tarde, deve receber um lote, porém nós estamos aguardando os protocolos e organizando isso da melhor maneira para que não falte vacina para ninguém e todo mundo seja atendido. Como é que está, quantos testes rápidos chegaram para a Secretaria Municipal de Saúde? Em torno de mil e duzentos. E sobre vacinação, a população está se vacinando a contenta ou o pessoal deu uma relaxada? Não, todo mundo está procurando a sua dose, a segunda dose, dose de reforço, todos eles estão procurando, até com bastante vontade, porque é a única maneira, é o que está segurando é a vacina e graças a Deus que ela tem. Muito bem, então central de triagem permanente vai ser naquela localidade, não se imagina realizar uma nova central de triagem mesmo com esse aumento de casos, né? No momento ainda não, o que a gente pode é tentar aumentar a equipe, né? Que é o que nós estamos tentando fazer no momento. E para isso a gente precisa alocar mais pessoas, precisa... Contratação não é simples, porque o órgão público ele depende de um processo, né? Bastante burocrático para a contratação, mas a gente está tentando fazer isso para ajudar a equipe lá também, que está muito abaixo do esperado para o total de pacientes que estão chegando lá no assintomático. Conversei com Marcos Rigolão, secretário municipal de saúde de Guaíra. Música Música Música